O prefeito de Manaus, Davi Almeida, sancionou a lei que proíbe gestores do município de Manaus de realizarem inaugurações de obras inacabadas e sem condições de uso pela população. A lei abrange as construções de reformas de prédios públicos, como hospitais e escolas, que só poderão ser inauguradas quando atenderem pelo menos três exigências. Tiverem equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da unidade, materiais de uso rotineiro necessários à finalidade do estabelecimento e número mínimo de profissionais que possam prestar o serviço no local. O texto original definia o descumprimento da regra como crime de responsabilidade, mas o trecho foi vetado pelo prefeito. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1, deixe seu like nesse vídeo e também compartilhe.